Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar a arrumação da sala Eu organizando a sala, porque eu já organizei a cozinha aqui E hoje eu vou organizar a sala Olha gente, o que tem aqui agora? Pera aí, deixa eu ver Um tripé Eu mudei aqui, gente Quando eu mudei pra aqui, eu mostrei a vocês um baú que tinha lá no quarto E dentro desse baú, esse baú ficou pra minha vizinha pegar pra ela Ele ficou cheio de bagunça, um monte de coisa Aí a minha vizinha falou assim, que eu podia pegar o que tivesse dentro do baú Que ela não ia precisar, ela só ia querer o baú pra ela colocar algumas coisas E eu fui mexendo lá, tirando umas coisas velhas que tinha Quando eu olhei, tava lá esse tripé, né? Eu não, na verdade, quem achou o tripé lá dentro foi o Gabriel E saiu correndo pra lá, pra me mostrar Ele tava faltando algumas coisas, né? Tava com alguns defeitos Mas André arrumou, gente Ele ficou perfeito aqui, ó Eu não vou precisar mais mandar a Mayra segurar, nem Gabriel Já tenho meu tripé aqui, ó Bom gente, hoje é dia 18 Hoje é terça-feira E só agora que eu vou dar uma organizada melhor na sala Nessas partes assim E vou mostrar pra vocês as outras partes Bom gente, espero que vocês gostem Se vocês gostarem do vídeo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Então é isso, né gente? Vamos lá, se não o vídeo vai ficar muito longo só comigo aqui falando E também eu vou mostrar pra vocês outras coisinhas que eu mudei aqui na cozinha, né? Porque eu vi nos comentários algumas coisas vocês falando pra mim mudar E eu mudo, gente Mesmo assim, podem deixar nos comentários a opinião de vocês As coisas de vocês que pra mim é muito importante Eu faço, eu cumpro sim Quando eu vejo que dá, né? Tem umas coisas que não dá pra mudar Porque assim, olhando daqui de onde eu olho Dá pra perceber que não dá pra mudar, né? Às vezes na visão de vocês por o celular dá, né? Por a imagem, mas daqui não dá Então eu vou mostrar pra vocês aqui Obrigado Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Já ensabuei, gente O chão inteirinho, ó Esfreguei tudo Só que com um pouquinho de nada De desinfetante e detergente Pra não ir pros pés do sofá Nem do rack, ó Coloquei só um pouquinho Aí agora eu vou jogar mais um pouquinho de água Aqui, ó Só um pouquinho de nada Só um pouquinho de nada Só um pouquinho de nada E vou arrastar pra ali, ó Lá pra aquela porta Porque eu não vou arrastar Pra cá, pra cozinha Porque a cozinha eu limpei naquele dia E se eu levar pra lá Fica mais complicado Aí eu vou arrastar pra lá, pra frente Mais um pouquinho Por causa dos pés da mesa E aquele rack ali também Que não pode levar água Então agora eu vou só arrastar Então agora eu vou pegar Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.